Sabrina, ele deve tá bem bom, né? Por que que ele tá mal? O que que aconteceu? Ah, tá. É por isso que quando ele chegou do táxi ali, ele chegou quase caindo, tropicando ali no meio-fio. Ah, eu pensei que ele não tinha visto o meio-fio. Ei, se a Suzane tivesse aqui, ela ia rir tanto. Eu pensei que ele ia vim com aquela camisa que ele veio naquele dia, aquela gravata. E aí, entre o Royal Horse Guards and First of the Goons, Ogie's dad, Bob, was a warrant officer, Sergeant Major, ou Corporal Major, as it was in our residence, at the Royal Armour Corse Centre in Bobbington. E aí, ele estava gostado de que o Comandante de Oficina não pensava que ele ia chamar ele e dizer, Corte-maje, eu tenho algumas notícias para você. O regimento foi amalgamado com os 1sts de Goons. Não. Ele ouviu a informação de 2ª, 3ª e 4ª do outro regimento. Ele estava no SIGNALS, a escola de comunicação para o Royal Armour Corp. Ele disse, eu não acredito. Lee, desculpe, diga-me a mensagem para a Suzane. Você está gravando agora para a Suzane? Sim. Desculpe-me, um momento. Suzy, Oi. É uma desculpa de que você não esteja aqui. Você é uma boa dança. Honestamente, é realmente maravilhoso para você estar aqui. com a sua bonita irmã. Coloque a câmera agora para se enfrentar a sua própria, Joelle. E a maravilhosa Joelle. Que lindo. Ele puxando o meu saco por causa da Sabrina. Se não fosse para Joelle, nós estaríamos sem o nosso próprio paparazzi. Mó, mó, mó. Eu gosto muito disso. Não, mas... Suzy, Suzy, honestamente, eu gostaria que você pudesse ter sido aqui para ver a minha camada. Talvez as suas olhas poderiam me escolher porque sua irmã me esqueceu. Ela não me encontrou. Ela não me encontrou, ela não me encontrou. Mas, Suzy, eu amo você. Você tem que dizer obrigado a Joelle. o que você fez? O que você fez? Você tem que, não me respondeu. Sim. Não, não. Não, não. 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 Por causa dele juntos Sabrina te disse? Eu tenho que explicar para ele, Sabrina, o que aconteceu Eu vou explicar para você Isso não tem nada a ver com você e eu nos reuniamos no... ...Rodehouse Sim, nós nos reunimos e nos reunimos também Mas Joel disse que não, você precisa ver esse cara de novo Ah, você disse? Por que ele sabe isso? Sim Não, você já me disse e eu disse... Claro que eu não disse Eu tenho que olhar para minha pequena irmã e dizer Não... Você precisa conhecer esse cara Você precisa conhecer esse cara Quem é esse cara? Eu não sei quem Não sei quem Eu sei Olha ele Joel Eu te agradeço da parte do meu coração Lembrando a parte do meu coração Por... 풀ando a parte do meu coração Olha aqui E o que vai acontecer? Joel Ele disse que pode me dar uma coisa É muito bom